Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports e eu queria falar pra vocês uma coisa muito legal quando chega o final da temporada regular da NFL, que é quando saem os escolhidos para o Pro Bowl. Pra você que não conhece a NFL, tá começando a acompanhar, o Pro Bowl é o jogo das estrelas. Então eles pegam os melhores jogadores de uma conferência, os melhores jogadores de outra conferência e eles se enfrentam em um jogo comemorativo, um jogo legal, em que muitas vezes eles não se esforçam muito, porque não é pra ninguém se machucar também, mas é muito legal. Normalmente eles pegam um jogador muito bom pra ser o técnico de um time, um jogador muito bom pra ser técnico de outro. O jogo vai ser em Orlando, em 2018, e ele é antes do Super Bowl. Então, galera, o que eu queria falar? Eu queria falar um pouquinho sobre os jogadores escolhidos aqui e mostrar pra vocês alguns fatos interessantes também. Então vamos lá, eu tô aqui com os quarterbacks e é muito interessante porque, é claro, é óbvio que alguns seriam escolhidos aí, como Carson Wentz, Drew Brees, Russell Wilson, Tom Brady e Big Ben, do Beatsburg Steelers. É muito interessante ver que o senhor Phillip Rivers também foi e, por outro lado, Aaron Rodgers não. Isso é meio triste pro Aaron Rodgers, que é um quarterback excelente, mas que teve problema de lesão, acabou não indo para os playoffs, né? Esse é o problema. E o Tom Brady tá sendo selecionado pela décima terceira vez, o cara joga desde 2001. Isso é muito interessante, né? E são três pra uma conferência, três pra outra. É muito interessante. Aqui a gente tem também, galera, os running backs e full backs. Então temos aí Todd Gurley, dos Rams, que tá fazendo uma temporada inacreditável. O Camara, dos Saints. O Ingram, também dos Saints. Isso é muito legal, mostra o quanto os running backs dos Saints são muito fortes, sabe? O Lexan McCoy, que tá surpreendendo muito, sendo muito utilizado pelos Bills nessa temporada. O Rookie, começando esse ano, Karim Hunt, dos Chiefs, também fazendo um papel inacreditável. O Le'Veon Bell, na minha opinião, o melhor running back da liga. O Le'Veon Bell é bizarro. Ele é aquele running back que, quando recebe a bola, ele mira antes de correr. E isso é muito tenso, porque é uma jogada de explosão, sabe? O Le'Veon Bell, pra mim, é maravilhoso. Um dos melhores running backs... O melhor running back da liga, falei, falei. O James Devlin, que é o full back dos Patriots. É muito interessante ele estar aí também. E o Kyle Jachak, Jachak, do San Francisco 49ers, que é uma baita surpresa, visto quanto a temporada dos 49ers tá sendo difícil, né? Aqui a gente tem wide receivers, galera. É óbvio que Julio Jones, Antonio Brown, DeAndre Hopkins, AJ Green e Larry Fitzgerald seriam selecionados. O Larry Fitzgerald não tá fazendo a melhor carreira, a melhor temporada da carreira, mas ele é um excelente wide receiver. Mas aí tem também Michael Thomas, dos Saints, que tá fazendo uma temporada maravilhosa. O Adam Thielen, dos Vikings, que é graças a ele, em grande parte, que os Vikings estão fazendo essa temporada maravilhosa. E o Keenan Allen, dos Chargers, também, que é uma surpresa pra esse ano. Então são todos excelentes wide receivers. Além disso, galera, os tight ends, né? Aqui não tem muita surpresa. Jimmy Graham, dos Seahawks, por exemplo. Travis Kelsey, e é óbvio o Rob Gronkowski, considerado o melhor tight end da história, pelo golin. E Zach Ertz, dos Eagles, e isso é muito legal, porque ele também é uma peça fundamental no ataque dos Eagles, e mostra porque eles têm um ataque tão forte de wide receivers e também de tight ends, né? Aqui a gente tem os inside linebackers, galera. Aqui são as pessoas que a gente começa a conhecer um pouco menos. Aqui eu tô falando com o pessoal que só assiste, que não é ficcionado pelo negócio. Mas são excelentes linebackers, galera. E aí eu achei muito legal o que eu queria falar pra vocês, o Ryan Chazier. Eu falei pra vocês sobre o Ryan Chazier, que ele se machucou pesado no jogo contra os Bengals, e a prioridade agora é que ele volte a mexer as pernas e não que ele volte a jogar, sabe? Pra vocês verem a gravidade do bagulho. Então eu só rezo pra que esse cara tenha uma vida tranquila e sempre, porque a cena em que ele se machuca e não consegue mexer as pernas é assustadora. E é muito legal, ele tá aí, junto com o Luke Cushley... Cushley? Ah, Cushley! E o Bob Wagner na NFC, e no AFC o Ryan Chazier, que eu acabei de falar, e o CJ Mosley dos Ravens. É muito legal porque eles tentam trazer uma representatividade de todos os times, né? Bom, agora temos os outside linebackers, também tem jogadores excelentes. Esses são os defensores que são mais ofensivos, digamos assim, né? E aí temos nomes maravilhosos como Chandler Jones e Von Miller. Von Miller é, pra mim, o melhor outside linebacker da liga. Isso é muito legal. Aqui os cornerbacks, que também são excelentes. É uma pena a gente não ver o Richard Sherman aí, do Seahawks, porque ele machucou. Mas temos Patrick Peterson, Martian Lattimore, a Kip Taleb, dos Broncos, que é muito bom também. Ótimos cornerbacks, na verdade, né? Aqui a gente tem os tackles também, são jogadores que a gente conhece muito pouco. Basicamente os gordões da defesa, mas como não falar do Alejandro Villanueva, os Steelers estão levando muita gente pro Pro Bowl e merecem, porque, apesar do time... O time tá fazendo uma temporada maravilhosa, mas é feita de indivíduos jogando bem demais também, sabe? Os centers aí são quatro, o Travis Frederick, o Alex Mack, o Rodney Hudson e o Marcus Ponce. Os guards aí também, tem jogadores muito interessantes também. David DeCastro, mais um dos Steelers. E o Incognito, dos Bills, que também é maravilhoso. Esse cara é bom pra caramba. Aqui tem os defense events, que são um pouquinho menos gordões, mas também muito fortes. E temos aí Joey Bosa, dos Chargers, que foi draftado no ano passado pelos Chargers. Uma escolha de primeira rodada e mostrando que tá dando resultado. Isso que é muito interessante. E também jogadores dos Vikings, dos Cowboys, dos Saints, dos Jaguars e dos Raiders, né? Os Interior Linemen, temos Aaron Donald, o McCoy, do Tampa Bay, que jogou muito bem esse ano. Fletcher Cox, dos Eagles, uma das peças mais importantes da defesa. E também o Dino Atkins, dos Bengals, que apesar dos Bengals estarem fazendo uma temporada difícil, ele tá jogando muito esse ano. A gente tem os safeties aqui. Eu sempre digo que o safety é uma posição muito complicada, porque ele tem que marcar, ele tem que cobrir, ele tem que fazer tudo junto. E é claro que Earl Thomas merece muito no Seahawks, é um cara que faz isso muito bem. Landon Collins, é difícil falar dos Giants, mas é o que eu falei da representatividade. Tem aí o Malcolm Jenkins também, dos Eagles, que já... Ah, quanta interceptação esse cara fez esse ano. Eric Weddle, o Rashad Jones, dos Dolphins, também jogando muito. E o Hyde, dos Bills. É muito legal ver os Dolphins e os Bills aí no negócio dos safeties, né? E do time de special teams, galera. É muito da hora ver o Matthew Slater. Eu sou fã dos Patriots, é muito legal ver ele aí, porque eu acho ele bom demais. O Tyreek Hill tá fazendo uma temporada inacreditável. É muito legal ver ele aí também. O Kicker é o Chris Bosswell. Isso é muito, muito legal. Esse cara é bom pra caramba. E mais um dos Steelers, né? Isso é bizarro. E três jogadores dos Rams, cara. O Kicker e o Panther. E o Returner, que é o Farrell Cooper. Além do Greg Zerland e do Johnny Hacker, né? Isso é muito legal. E aí, galera, uma outra foto interessante é essa, que são os rookies no Pro Bowl. É o Buda Baker, o Karen Hunt, o Alvin Kamara e o Marshall Lennimore, que eu falei pra vocês no vídeo de hoje. É muito legal ver jogadores que começaram esse ano sendo os melhores, sabe? E podendo jogar no jogo das estrelas. Isso é muito legal. E a última coisa é um parabéns para os Steelers, que tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores no Pro Bowl. É o time com mais jogadores no Pro Bowl. Galera, não percam o Pro Bowl. É muito divertido pra quando a gente tá naquela expectativa inacreditável para o Super Bowl. É um jogo divertido de assistir. É um jogo bonito. comemoração, festa, uniforme bonito e tudo mais. É o jogo das estrelas da NFL e tem tudo pra ser legal, não é mesmo? Galera, se você gostou do vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui! 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 Obrigado.